Fala aí pessoal, o que é que é o nosso canal? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de agradecer a você por todo o apoio, por todo o carinho que tem pela gente, pelo nosso trabalho. Eu, Malakias, tava um pouco ausente aqui do canal de bastidores, fazia tempo que eu não trazia pra vocês um conteúdo exclusivo. E agora, tô aqui gente, ó, ali ó, vocês podem ver o caminhão já saindo aqui de cena, mas tô trazendo uma novidade muito legal pra vocês, que veio ali nesse caminhão, tá certo? Pessoal, ó, tô aqui no novo terreno da dona França Cidalva, certo? Da França Cidalva e de sua família, tô aqui na sombra, porque hoje o sol tá muito quente. E é isso gente, trouxe aqui os rapazes, né, eu vim guiando os rapazes até aqui o terreno da dona França Cidalva, pra poder eles trazerem os primeiros materiais para a construção da mais nova casa do canal do Elisou Sua TV, que é a casa da dona França Cidalva e de sua família. Então gente, é isso, acompanha esse vídeo, um forte abraço, deixa o like, se inscreva nesse canal que é muito importante. Tamo junto, fica no vídeo até o final, valeu, um abraço! Aí pessoal, caminhão dos primeiros materiais da casa da dona França Cidalva e também de sua família, acabou de chegar e o material inicial, os rapazes aí vão descarregar agora, né, que são tijolos, areia, aquelas pedras que serão colocadas no alicerce, né, aquelas pedras que quando a gente cava as valas, né, ainda não foi feita a divisória aqui no terreno, esse aqui é o terreno, né, tá com um pouco de capim, mas vai ser feita a limpeza. E aí quando a gente fizer aquela divisória, né, vocês já sabem muito bem, cavar as valas, serão colocadas as pedras que estão lá no caminhão, né, esse material inicial pra poder fazer o alicerce, uma base e aí subir uma estrutura com muita segurança e também qualidade, é claro, né, pra gente, é, pra não comprometer a estrutura da casa futuramente, a gente precisa dessas pedras que chegaram agora há pouco. Também chegaram os tijolos que vocês estão vendo ali, ó, os primeiros tijolos também acabaram de chegar e é isso, pessoal! Pessoal, agora os rapazes eles estão fazendo uma limpeza, né, uma breve limpeza ali, só pra poder fazer a colocação do material lá na frente do terreno, certo? E aí daqui a pouco eles começaram a fazer a descarga do material, como eu falei pra vocês anteriormente. É, areia, tijolo e as pedras, umas pedras que a gente chama pedra de jacaré, né, aquelas pedras que tem, é, não sei explicar pra vocês, aquelas que tem um alto relevo, aquelas que tem um relevo, uns buracos, enfim, pra poder fazer ali o alicerce com mais segurança, certo? Então, é isso, pessoal, deu vontade de mostrar pra vocês aqui, ó, mais um pouco sobre o terreno da dona França e da Alva. Aqui tem uns pés de árvores, ó, a gente pode ver aqui umas árvores muito bacanas, tem uma mangueira aqui, vocês já viram, né, tem um pé de açaí, esse aqui é o famoso pé de açaí, gente, ó, tá vendo? E os rapazes estão lá, esse aqui é um pé de açaí, o pé de manga, o pé de coco também, não sei se, é, como que vai, vai ficar essas questões das plantações aqui, né, e, ó, gente, ele tem também um pé de mamão, faz parte do quintal da dona França e da Alva, enfim, muito legal aqui o quintal, muito bacana. É isso, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo, resolvi trazer pra vocês essa novidade aqui relacionada ao terreno da dona França e da Alva. Logo, logo, será anunciada, será anunciado o pontapé inicial da obra da família da dona França e da Alva, que eu tô muito ansioso, logo, logo, ela vai tá aqui na sua casa, com a sua família. E é isso, gente, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço, um beijo, obrigado pelo carinho, eu amo vocês, tamo junto, tchau, tchau. Tchau, tchau. Falei, pessoal, tranquilo, gente, só recapitulando aqui o que eu falei anteriormente, houve um equívoco da minha parte, eu acabei errando na descrição do material que vai ser descarregado aqui agora, que não será as pedras e a areia, será somente tijolos. Hoje, pela parte da tarde, será descarregado aqui na dona França e da Alva, aqui no terreno dela, apenas tijolos, 2.500 tijolos, tá certo? E ainda vai faltar mais mil tijolos, se eu não me engano. Algo assim, não deu pra trazer a areia e nem as pedras, será trazidas no dia de amanhã, tá certo, gente? Então, é isso. Mas o importante é que os primeiros materiais já chegaram e a obra logo, logo, terá o pontapé inicial, que será anunciado lá no canal do LiseuSpaTV. E é isso, gente. Um beijo, desculpa pelo erro, um forte abraço, mas amanhã o material em que eu descrevi erroneamente no início desse vídeo será entregue aqui no terreno da dona França e da Alva e de sua família e a obra será iniciada logo em breve. Um beijo, tamo junto, valeu, tchau, tchau!